Olá, muito boa noite. Hoje é dia da festa de Juventude Vizela. Está de regresso à Marginal Ribeirinha e já está dado o pontapé de saída. P21 foi o primeiro a abrir o palco desta grande festa e comigo tenho já o Presidente, o Dr. Vitor Hugo Salgado. Boa noite. Foi um bom pontapé de saída? Boa noite. Foi sem dúvida um bom pontapé de saída. Primeiro porque são pessoas cá da terra, são DJs cá da terra, são artistas cá da terra, que muito dizem, sobretudo, ao Futebol Clube Vizela e que tiveram associados à sua vida. Por outro lado, na realidade, temos neste momento já uma casa quase cheia e a festa está ainda no início. Quero dizer que associando estes dois factos é um pontapé de saída para uma noite que eu considero que vai ser das maiores de sempre. É difícil fazer um cartaz para uma noite como esta? É difícil, é necessário haver aqui uma atenção muito significativa sobre aquilo que poderá efetivamente puxar, não é? Trazer os jovens do nosso Conselho, os jovens desta região até este espaço, mas no fundo, no fundo, eu acho que temos conseguido acertar. Nas mais diversas iniciativas que acontecem, organizadas pela Câmara e em particular agora na Festa da Juventude. A Festa da Juventude de Vizela é já uma marca dos seus mandatos e também de Vizela neste momento? Eu acho que sim, eu acho que as festas que temos vindo a fazer, as iniciativas que temos vindo a fazer, a Noite Branca, ao fim de semana passado, que foi sem dúvida extraordinária, e agora a Festa da Juventude está cada vez a crescer mais, é uma marca que, apesar de ser no meu mandato e ter sido lançada no meu mandato, acho que vai ser muito difícil retirar do calendário anual. Presidente, políticas da juventude vão muito mais além de uma festa? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda hoje tivemos o Eco Challenge, onde tivemos mais de 200 pessoas a participar numa iniciativa que faz a boa relação entre aquilo que é a parte do desporto e, sobretudo, aquilo que é a parte da natureza, e daí que todas estas políticas, como o Orçamento Participativo Jovem, como o Made in Vizela, como um conjunto de iniciativas que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, que quebram em absoluto com aquilo que existia até aqui e numa aproximação dos jovens do Conselho de Vizela e, sobretudo, da autarquia, que é algo que não acontecia. Daí que eu acho que, neste momento, mais de questionar o Executivo, se questionarmos os jovens do Conselho de Vizela, sendo que existe um trabalho para a juventude, eu acho que eles, neste momento, estão nas mais diversas formas relacionadas com o Conselho de Vizela e com a autarquia. Sr. Presidente, numa altura em que os jovens se debatem com tantas problemáticas, no âmbito, por exemplo, ou de um emprego qualificado, no âmbito da habitação, é possível criar políticas que fixem os jovens em Vizela? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos tentado fazer isso mesmo. Eu acho que as políticas têm que ser, de certa forma, enquadradas naquilo que é a progressão da vida de cada uma das pessoas. A começar nos jovens e a passar pelas famílias e depois naquilo que será, efetivamente, o seu seguimento. E a prova é que, esta semana, do ponto de vista daquilo que são os estudos nacionais, Vizela, entre 2017 e a presente data, foi o Conselho que mais casas, efetivamente, fez em todo o país. E isso prova que, na realidade, por um lado existe a oferta, mas, por outro lado, existe a procura e, por outro lado, existe a satisfação. E associada àquilo que é a procura por parte de toda a gente, e, em particular, dos jovens, daquilo que é a qualidade de vida do Conselho de Vizela. E eu acredito que, na realidade, a política que nós estamos a ter é, sem dúvida, uma política que dá respostas a tudo isso, nas mais diversas formas e nas mais diversas idades, no apoio àquilo que é a juventude, em concreto, e depois aquela passagem da juventude para o mercado de trabalho, para a vida ativa, e o enquadramento e a manutenção no Conselho de Vizela. Sr. Presidente, já conseguimos perceber que a moldura romana começa a compor-se. O que é que vamos ter mais neste palco? Vamos ter agora o Verul, que é, sem dúvida, o outro DJ que faz parte do Conselho de Vizela. Depois vamos ter o Atved Gang. Já estiveram cá em Vizela? Já estiveram cá. Ainda estavam a dar os primeiros espaços. E levantaram o pó aqui desta marginal? Sem dúvida. E eu acredito, por tudo que têm feito ao longo dos últimos meses, que será um sucesso estrondoso. E depois Missy Miles, que também está neste momento com um hype, que se costuma dizer, do ponto de vista de juventude, muito significativo. E, em seguida, para fechar 50. Acho que temos todas as condições para ter uma grande noite. Então é assim, Sr. Presidente. Nós estamos a acabar este direto. Eu pedia que se dirigisse ali para a nossa Câmara e fizesse um convite a todos aqueles que nos estão a ver e que ainda não estão cá. É assim, o convite que eu deixo é, sem dúvida, aquele convite que, na realidade, acredito que será uma realidade. É, os DJs que têm passado por aqui já provam, efetivamente, que vamos ter uma casa cheia. Neste momento já começámos a ter. Passem por cá que não se vão arrepender, tenho a certeza absoluta. O convite fica feito. Quanto a nós, estaremos de regresso daqui a pouco com mais novidades. O convite fica feito.